Música Melhorei algo em mim Acabei os meus nervos Acabaram todos os meus nervos O que querer foi bom por fim Não tentei impedir, eu fiquei Melhorei algo em mim Acabei os meus nervos O querer foi bom por fim Não tentei impedir, eu fiquei Em segredo O tempo todo talvez Lembranças ligeiras evitei São lembranças ligeiras evitei Escolher Música Pare de falar que você já não me quer Pare de dizer coisas Que fazem meu coração sofrer Você é minha mulher Vem pra cá Música O tempo todo pensando Que eu poderia dizer Música Sentir das palavras, é Música